Do técnico do Vasco, levantamento ali pra dentro da área, veio o desvio de cabeça, Fernando Pryce! Cobrança de falta do Tcheco, a gente tá vendo outra vez. Cabeçada no canto do Pereira e o Fernando Pryce esticou todo no primeiro bom lance, aos três minutos do primeiro tempo. É um jogador que pode ser observado, jogador jovem, uma posição carente. É um bom jogador, né? Tem tempo ainda pra evoluir o futebol dele, ganhando experiência, vale a pena ser testado sim. É uma boa oportunidade. Juninho já ajeitando com carinho ali a bola, olha lá. Eduardo Costa também tava por ali. Vem cobrança de falta favorecendo o time do Vasco. A expressão do Juninho concentrado ali pra cobrança. Pedindo dos jogadores da barreira aí, o Vanderlei. Pediu três jogadores, só que chegou mais um. A gente tá vendo aí o Pereira, o Tcheco, também o Demerson. O jogador se formando na barreira do Coxa. Vem o Juninho, cobrança de falta, colocou! Gol! Juninho, pernambucano! Do jeito que ele gosta, dali é chuar! 28 minutos, primeiro tempo de jogo. O Vanderlei tá pegando tudo nos últimos jogos pro Curitiba, mas essa aí não deu, né? Juninho abre o placar pro Vasco, a gente viu de novo a bola respingou no travessão. E desceu pro gol, um pro Vasco, zero pro Curitiba, André Lofrelo. Tenho impressão até que o Vanderlei chega com a pontinha do dedo ali, mas ali não tem goleiro. Onde o Juninho bate com a força que ele bate, não tem força. Até o lado do Juninho. Juninho, teu quarto gol no campeonato, terceiro de falta. Quando você toca na bola, você já sente que ela tem tudo pra entrar? Bola parada, tem que tá muito concentrado. Às vezes a gente sai um pouco do lance. Eu já tinha uma chance boa antes. Bati na barreira, me concentrei um pouco mais e tive a sorte de fazer o gol. Tá certo, obrigada Juninho. Tem precipitado o Eduardo Costa e o Curitiba não, tem que forçar um pouco mais. Olha só a chegada do Vasco, tentou um chute o Elton. Houve a defesa. Eu fiquei esperando ali, me pareceu que o árbitro ia marcar alguma coisa, mas não. Ele deixou a jogada toda correr, o Elton recuperou. Ele abriu os braços ali, pedindo, vem, dá a bola pra mim. E aí chutou. Fez a defesa, o goleiro Vanderlei, escantei pro Vasco. Autorizado o Juninho, pé direito na bola. Colocou lá pra dentro, desvio! Gol! Rômulo número 37! Falávamos do presentaço que ele recebeu, próximo a fazer 21 anos, convocado pra seleção brasileira. E ele agora retribui o presente pra torcida do Vasco, que apareceu comemorando aí. Combrança de falta forte do Juninho, o Rômulo aparece lá do outro lado. Desvia na entrada da pequena área, aos 10 minutos do segundo tempo e amplia. Dois pro Vasco, zero pro Coxa, Lofredo. Que presente agora, ele se deu e deu a torcida vascaína, né? Se antecipou a marcação do Curitiba e outra bola parada do Juninho. Vai descer do Vasco por ali. Chegada perigosa, levantamento lá na frente. Olha a chegada do Vasco, pintou mais um pra fora! Bora, Elton, perder! Pezinho na forma, de vez em quando é bom, hein? Olha só como ele pega mal na bola, o Elton. Olha lá, vem que canha, ele pegou de canha. Outra vez a chegada perigosa, lançamento ali pra dentro, dar um desvio de cabeça. Defendeu o Fernando Praes! Everton Costa, feito um centroavante, a queimar roupa! Aí, ele meteu a cabeça na bola e quase fez o primeiro do Coxa. A gente tá vendo de novo aquela jogada do Curitiba, em que o Everton Costa cabeceou pra baixo, como manda a cartilha, mas... Fernando Praes tava esperto no lance, fez a defesa. Colo, lançamento em profundidade pra descida do Jonas. Falhou ali o Bernardo, chegou o Jonas, demorou demais. Vem o desvio do Bill e a bola vai pra fora! Perde uma chance impressionante agora o time do Curitiba. Olha só o lance de novo, tava ali só pra desviar embaixo das traves o Bill. Descanteio pro Curitiba, veio o desvio de cabeça da zaga do Vasco pra poder fazer o corte, que vai tentar sair em contra-ataque. Aí o Fagner tem um jogador do Vasco caído nesse momento. É, foi cabeça com cabeça, tem também do Coxa, do Curitiba, hein? Renato Silva é um deles, olha. Parece que tá desmaiado o Renato Silva. Agora o que que acontece? A ambulância vai ter que passar pelas placas de publicidade, estão fechando ali a passagem. Vários jogadores chegando agora. Momento de tensão, né? Vamos torcer pra não ter acontecido nada mais grave aí com o Renato Silva. Isso é uma disputa de cabeça dentro da área. Acontece muito isso, né? E os próprios jogadores do Curitiba estão desesperados, porque a ambulância tá indo a 10 por hora pra chegar no gramado. Agora o Fernando Praes, o Fernando Praes mesmo pediu pra que eles esperassem ali. Agora sim, o Fernando Praes tá voltando. A gente viu aí com a informação da... Agora pedindo que a ambulância entre. Muito bem. E o Lucas Claro, que tava caído ali, que se chocou de cabeça com o Renato Silva, já se levantou. Mas o Renato Silva continua caído. O Departamento Médico do Vasco tá chegando ali. A gente tá acompanhando nesse momento, com 39 minutos, a gente vai novamente mostrar o momento, olha. Nossa, hein? Que pancada realmente tentou de cabeça o Lucas Claro. E o Renato Silva... Levou a pior, né? Foi ele que encortou, mas... Levou a cabeçada do Lucas Claro e continua caído. O Renato Silva... O pessoal tá aqui agora pedindo substituição. Pois é, vai ter que entrar. A gente tá vendo aí por todos os ângulos o Premier mostrando pra você. Olha só como é que ele levou a pior, Alfredo. Porque ele tirou... E aí, a ação da cabeçada seguinte foi do Lucas Claro, né? Que tentou... E mais do que o cabeça com o cabeça, que é muito perigoso, é perigoso isso. Mas o Lucas Claro acertou, tive a impressão que o queixo do Renato Silva... Ele já tá se mexendo ali, pelo menos. Já teremos alteração, né? Já tem um jogador do Vasco pronto pra entrar? Já, já a gente vai confirmar quem é que vai entrar no lugar do Renato Silva. Olha só, a gente tá vendo outra vez. Ele cabeceia e... A cabeça dele fica livre ali após... Além da cabeça, ainda acerta na mandíbula. Nossa, mas que pancada realmente que ele recebeu do Lucas Mendes, hein? Já, já teremos alteração no time do Vasco. E tá aí o... O Renato Silva. Tá completamente grogue, né? Me levanta, me levanta. Me levanta, me levanta. Ele levantou roxo, ele seria tirado de maca. Agora eles estão levando ali uma maca móvel. Mas ele tá sentado, tá sentado. É, não tem condições, né? Ele tá absolutamente grogue, embora... Já tenha acordado, já esteja sentado. O jogo parou aí nos 39, né? Já temos quase 3 minutos de paralisação. Agora ele aceitou ser levado ali pra maca. E ser colocado na ambulância. Mas tá rebelde ainda o Renato Silva. Agora sim, ele entendeu que o melhor é ser levado de maca. É isso aí. Esse é um aspecto do jogo que a gente nunca gosta de ver acontecer, né? Uma lesão grave. A gente espera que o Renato Silva esteja restabelecido o mais breve possível. Tá sendo bem atendido ali, chegando ali na ambulância. Já parece reagir também. Fernando Praes agora fez sinal aqui de dentro do campo, pro pessoal lá do portão, pra que eles já abram o portão, pra ambulância poder sair. É, não só pelo fato de Fernando Praes ser o goleiro, estar mais próximo de todo o aparato ali. A gente tá vendo aí a alteração. Vitor Ramos, número 13. Vitor Ramos. Tá entrando aí o Vitor Ramos. O lugar do Renato Silva, portanto, né? Que saiu...